Comandante do Tático Operacional, o TOR, da Polícia Militar, e parabéns ao pessoal do TOR que conseguiu prender esses dois elementos antes mesmo da vítima ter ido da queixa ao Copom. Sargento, conta aí como foi o histórico dessa ocorrência. A gente vem transitando nas mediações de Santa Delmira, quando suspeitamos que dois elementos eram a morte, que tanto por vermelho, resolvemos abordá-lo. Então, com esses elementos a gente encontrou uma bolsa com características femininas, uma bolsa de mulher, e dentro dessa bolsa existia alguns pertences, inclusive um celular. Em poucos minutos chegou a vítima, a dona, que é dona da bolsa. Então, narrando os fatos, dizendo que esses elementos haviam acabado de assaltá-los e usaram de extrema violência, derrubaram ela no chão para poder subtrair os seus pertences. Mas eles tinham arma, Sargento? Não, segundo elas, eles não apresentaram arma, mas usaram da força física. Isso é muito comum, a gente se vê hoje dentro de Mossoró. É uma ocorrência corriqueira, mas adiante para toda a imprensa de Mossoró, que nós, policiais e militares, em especial agentes do DPRE de Mossoró, estamos atentos para esses elementos, com essas características, e que andam praticando crimes na nossa cidade. Nós estamos atentos, estamos abordando de dia e de noite, para que a gente possa tirar de circulação larápios dessa estirpe, que venha assolando a paz da gente aqui na nossa cidade de Mossoró. Certo, Sérgio. Muito obrigado e parabéns.